O brinquedo vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Empina a mão e rebola com vontade Juan Zé Gui, porra! Vem por cima de mim tereca Sabe por cima de mim tereca Vai de quarto, vem de quatro Veja pele que ela gosta O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Ipinapa e rebola, cuvonto, quvonto, 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 quvonta Vem por cima de mim, tireca Sobe por cima de mim, tereca Vai de pato, vem de costa, o pé na pele que ela gosta Sobe por cima de mim